Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Cortes. Acabei de fazer um vídeo do Luiz Castro, né? Falando se ele vai sair, se ele vai ficar. 6 milhões na conta, né? É só você tentar se pôr no lugar dele. Ganha 1 milhão e meio, que já é muito, né? Aí vai pra ganhar 6 bilhões ainda treinar o Cristiano Ronaldo. Então tá no meu vídeo anterior. Mas agora eu quero falar sobre um pouco uma coisa que desanima também o Luiz Castro, que é a arbitragem. E a arbitragem desse jogo, porque vai ser contra o Cuiabá, é nada mais nada menos o cara que tava no VAR, né? No VAR, né? Que ele não enxergou e nem tentou convencer o árbitro naquele pênalti contra o Janderson lá no jogo contra o Atlético Paranaense. E aí seria um empate no Botafogo. Hoje o Botafogo teria 3 pontos de diferença do Palmeiras. E a gente estaria garantido até mais uma rodada, porque a gente tem números de vitórias a mais do que o Palmeiras. Então, ele tava no VAR. Já é ruim o cara que tava ali apitando. No VAR ele teve acesso a todas as câmeras. Então, é isso também que desanima, né? Quem vem de fora no futebol brasileiro. Fala, cara, esse cara não é punido, não? Esse cara vai voltar, menos de uma rodada ele volta pra apitar o jogo de campeonato brasileiro importante. É isso? É isso. É como funciona aqui o nosso Brasil. Então, é algo que também deve deixar o Luiz Castro doido. Vamos acompanhar, né? A arbitragem dele. Vamos torcer que seja uma arbitragem boa, que é difícil aqui no futebol brasileiro. Enfim, tamo junto. Daqui a pouco tem mais um vídeo interessante falando sobre a mídia tradicional. Peça a sua inscrição, peça o seu like. Quanto mais inscrição a gente tiver, mais a gente vai representar a vocês. Valeu, abraço. Tchau. Tchau.